E o feriado de quarta-feira começou com um homicídio aqui em Três Lagoas. O repórter Emerson Willian esteve por lá e traz os detalhes. É isso mesmo, Israel. Infelizmente, um homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira, dia 1º de maio, aqui no bairro Vila Verde, em Três Lagoas. A vítima foi identificada como Josué Abinadab de Oliveira, de apenas 24 anos. Segundo informações, tanto dos moradores quanto da polícia que esteve acompanhando o caso, Josué estava neste bar aqui ao fundo, onde foram efetuados os disparos. Ao todo foram seis disparos, ainda não sabem se foi uma pessoa, duas ou um grupo de pessoas que encontraram Josué e que efetuaram os disparos. Foram seis disparos no total, mas apenas dois atingiram o corpo dele. Um na região do tórax e outro na região do quadril. Ao ser atingido pelos disparos, Josué correu para se esconder desses disparos, desse ataque. Ele correu para se esconder. Ele tentou adentrar uma das residências, mas a residência pelo tamanho do muro e também por ser cercada com portões, ele não conseguiu adentrar essa residência. Então, ele procurou outra residência e achou uma que não tinha muros e não tinha portões e conseguiu fazer dessa residência o esconderijo. Ele foi até o fundo dessa casa, aqui na região mesmo, próximo ao bar. Ele foi até o fundo dessa casa e lá ficou e foi onde ele foi encontrado morto. Os moradores dessa residência acordaram hoje pela manhã e quando foram até o fundo da casa encontraram Josué sentado com sangue e também morto já sem vida. Eles ligaram imediatamente para a polícia militar que veio até a residência, viu o que tinha acontecido, o fato, também comunicaram à polícia civil e à perícia também que vieram acompanhar o caso. Segundo informações, Josué já tinha passagens aí, tanto por roubo quanto por tráfico de drogas e ele também, segundo informações dos moradores, já estava sendo ameaçado por outros traficantes aqui do local. Ele já estava sendo ameaçado de morte por outros traficantes aqui do local. E essa ameaça se concretizou hoje, viu Israel? Essa ameaça se concretizou com esses disparos tirando aí a vida de Josué. A gente acompanhou aqui a perícia, a gente acompanhou a polícia civil também que estava, foi na residência onde Josué foi encontrado morto, estava aqui também até agora, inclusive, acompanhando aqui, vendo quais eram os vestígios que foram deixados aqui, tanto por Josué quanto também pelos criminosos, ainda pelos suspeitos de terem efetuado os disparos. A gente estava conversando também com moradores aqui da região, a família de Josué, que mora próximo também, porque Josué morava aqui no bairro Vila Verde, a família de Josué estava aqui, o irmão e a irmã dele. A família está bem abalada, viu, com a notícia, está bem surpresa, não estava esperando, este fato ninguém espera, né Israel? A família estava muito abalada, muito triste, a irmã de Josué mesmo estava passando mal, ela foi amparada pelos moradores, pelos vizinhos aqui da região, ela estava muito triste, muito abalada, não quis comentar sobre o assunto, até porque é mesmo uma fatalidade, um jovem de 24 anos que acabou perdendo a vida, mais um homicídio registrado aqui no município de Três Lagoas. Bom, esse crime que ocorreu na madrugada foi desvendado hoje, os moradores aqui contam que tinham ouvido os disparos, mas ficaram com medo, todos os moradores aqui estão bem aflitos, estão bem apavorados com este crime. A polícia civil agora vai começar a investigação para descobrir quem foram os autores também desses disparos, a perícia também já fez aqui as apurações também, o corpo já foi levado pelo Instituto Médico Legal e agora segue para as investigações do que motivou este crime e também dos fatos que vão suceder a este acontecimento aqui em Três Lagoas. Israel, eu volto com vocês aos estúdios.